Música Olá galera, sejam bem vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente Aleatório Esplendorosamente aleatório Sua palavra não existe Não, por isso mesmo que não existe É minha palavra esplendorosamente Oi, me ajuda a gravar um vídeo que eu tive uma baita nova ideia Tá, qual ideia? Será que assim, a tua mãe já tá criando a nossa coisa Posso, 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 você tá... É trolando a tua mãe Puta, velho, não faz isso Já arrumei pra cabeça Ah, por isso mesmo? Sabe por quê? Só pra deixar ela mais braba ainda Só se você esconder aquela espingarda dela, daí dá pra fazer Esconda No lugar que ela nunca vai baixar Ela não sai de perto daquilo Olha, dá um jeito, esconda, ela nunca vai baixar aquela espingarda Ela não sabe, pô, sério mesmo Eu te juro que ela nunca vai baixar Não, eu sei trolar ela, pode ser? Não, eu quero trolar ela Então tá, tem que ser coisa mais de boa, tá? É com as galinhas dela Puta, meu, daí você quer fuder com o rolê? Amor, vamos, vai ser muito bom Vamos, vamos, vamos Eu quero dar banho nas galinhas dela Aí como que você vai querer dar banho nelas? Lá no tanque Você sabe que galinha não dá uma banho, né? Eu sei, por isso mesmo A não ser as galinhas da tua Prima Não, mas é prima Tá, tá brincando, vamos lá Me ajuda? Eu ajudo Tá, mas eu não vou conseguir pegar galinha sozinha Vamos lá que eu pego, galera Eu não vou conseguir pegar galinha sozinha Vai agora, porra? Vai já Gravar e portar Minha mãe, ela tá lá dentro da casa dela Vamos passar despercebido aqui Tá, e como é que isso aí dá banho? Tem que ter o quê? Sabão? Tem que ter água e sabão Então eu vou ter que entrar lá dentro Vai lá Mais a frente Oiê Fala Tardei, mulher Precisamos de algumas coisas Que coisa? Sabão Sabão Pra que sabão? Tá no vulcão Só um pouco de sabão Acho que nem tem sabão Ah, não vai ter sabão? Pode ser sabão de pedra mesmo Pedra? É, só tem essa aqui, ó Só pode gastar um pouquinho Só um pouquinho, né? Só um pouquinho mesmo Só tem esse Meu Deus, mãe Tem uma toalhinha? Uma toalhinha? Você não usa mais? Uma toalhinha? Um paninho? Só tem que eu uso Esse aqui não pode ser Esse não pode ser É da pia Como que vai entrar? Não tem outro É que eu preciso secar as rodas Tá, vai ele da pia mesmo, mãe Não, esse não Não, não É pano? Esse não Aqui, mulher Quem é esse aqui? Esse aí Tá, pode ser Esse aí Gasta um pouquinho de sabão Tá, mãe Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que manhã canhinha de sabão Deixa eu ver, gente Só um pouquinho Tá, 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 mãe Vamos pegar um baldinho Deus, olha aí, velho Vocês viram, galera? Como é que é maninha, né, cara? Pai, como é que não vai pegar esse bicho? Vamos trazer a galinha aqui primeiro Primeiro, tem que ver se a gente pega a galinha, pô Como é que tá aí? Tem que pegar uma fechada Tá, tu vai e eu pego a galinha Meu Deus Mano, o que que eu fiz fazer? Só pra se incomodar Mas não tem mais galinha Lembra? Nossa, tem uma lá no mato, lá, amor Tem umas Nossa, mano Tem que comprar galinha, pô, mãe Tem uma aqui no mato, ó Essa pretinha dá, neguinha? Por que não, mano? Tá, tá tudo solto, amor, ó Então segura aqui que eu vou lá pegar Segura Será que eu consegui pegar? Ó, do mesmo pulo, né? Então vai Vai, negu, vai, negu Vai, negu Pega, 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 pega Aí, ó Meu Deus, ela enfiou a cabeça pra dentro do negócio Vai matar a galinha Vai, vai Pule por aqui Peraí que eu vou aí É um monte de juvenil mesmo Ai, meu Deus Quase que eu passo pelo lugar errado Então se minha avó A minha sogra pegar, nós Dando banho nas galinhas Ela vai matar, nós Conseguiu passar? Meu Deus do céu Pô, enquanto isso eu vou achando um balde Tem que encher o balde de água Senão não adianta Como é que vai dar banho na galinha? No tanque, será? Ah, tem uma mangueira ali, ó Não sei como é que liga aqui Sai água aqui? Ah, aqui sai água Amor, mas vai dar banho Tem que encher água aqui? Deixa eu botar ela aqui Encher água Galinha geralmente não dá banho Mas essa aqui vai tá Vai ser um top de dar banho nela Tá, amor Eu vou lá, eu vou lá ver o que a tua mãe tá fazendo Peraí, o sabão Amor, o sabão tá ali Vai ali, eu vou ver Senão ela vai pegar nós Que ela vai pegar nós Nós estamos ferrados Oi, a vela Virada, onde vai? O que que ela tá fazendo? Vai comer, ó Meu Deus, só sabe comer O que que ela tá com... Resmungando de mim, né? Meu Deus, tá falando mal de mim Olha lá Oi, a desgraçada tá comendo escondido ainda Olha lá Ah, eu vou contar pro Jonathan Vou contar tudo pra ele Ô amor Amor, tu não acredita A tua mãe tá lá falando um monte de merda de mim Me xingando Amor, a tua mãe tá lá me xingando E sabe o que que ela tá fazendo? Ela tá comendo escondido Ela tava escondendo o mel de nós Tá lá se bandeando Se bandeando de mel Pão com mel O que que tem a ver com isso? Vai, vamos dar banho logo no bicho Ué, quando a mãe vai tomar café lá Não bota o mel na mesa Ah, eu não quero saber Vai, me ajuda, nega Ai, tô contadinha, amor Tira ela Sabe ela já É bom dar banho no bichinho Tá, mas ela já tá banhadinha, amor Tá bom? Vamos molhar muito a bichinha Senão ela fica bonitinha Só os pezinhos dela que tá sujinha Né? Sujinha de barra Ô, mas eu não gostei A tua mãe tá me chamando de bruxa, amor Dizendo que não quer que eu venha mais pra cá Ela disse que falou pra você Que não era pra eu vir Por quê? Não, não, não Não vira pra aí O que que a gente tá fazendo aí? Ô mãe Tudo bem? Nada Dando banho na galinha? Não Galinha não se dá banho, não Não, é por ela Ela só tá lavando as patinhas É tua culpa, né? Não, não É tua culpa? Não, não Sorta o bichinho Não, sogra É o Janta Ele quis lavar as patinhas dela Que tava muito suja de barro Ela pisou na bosta, amor Ela tava dando carro Aí ela cagou Tudo tua culpa Tudo tua culpa Não Você cada vez que vem pra cá Você só é pronta Manda eu soltar a minha galinha lá Amor Manda Tá, eu vou soltar Tá, eu vou Amor, solta a galinha dela, amor Solta, amor Solta, amor Solta, amor Solta Solta, amor Ui, por que você traz essa mulher, essa coisa? Essa bruxa? Ui Olha aí, ó Viu? Eu peguei ela falando isso de mim, amor Não, vamos soltar Solta, não vamos soltar Solta, não tem um monte de galinha Solta Tudo tua culpa Não é minha, não Eu quero que vocês venha mais aqui Nossa, solta galinha Solta, não tem um monte de galinha Só me atento Solta, amor Ai, amor Chega de brincadeira Solta, solta Solta, solta 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 E aí, já soltei Eu falei pra você Agora vai chumbo de verdade Ai, então, mãe Tá bom, tá bom Tá bom, mãe Ai, amor Eu vou levar chumbo na bunda, amor Ai, desgraça mesmo Puta que pariu Que velha brava do demônio Ela também Ela vai pegar a canhuda lá Sei lá, que diabo Eu vou esconder aquela merda Ah, você é tança também Eu sou da banha em galinha Tá banha em galinha Nunca vi dar banha em galinha Ah, mas eu tô banha em tudo, né Eu que me foda Ai, agora eu tô com medo de voltar lá Agora não, mas vou tá Eu queria uma aguinha Ah, foda-se Eu vou vazar Ai, vai, deixa eu aqui Ah, meu Eu não vou ficar com você Fica aí, segura Amor Olha, amor Ô, nego Não, sério Tá, então, traga uma água pra mim Tá, tá, tá Traga uma água pra mim Amor, faz um favor Vai lá, converse com ela Pega uma aguinha pra mim Diga que era só um vídeo Só uma trilagemzinha Tá bom, tá bom, tá bom Pra ela molhamos, bichinha Vai, vai lá, vai lá Converse com ela, vai Vai Vai, caramba Bom, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixa o like E é nóis, valeu Tchau